Seja muito bem-vindo mais uma vez ao programa Bande Imóveis. Bom, e hoje nós estamos aqui nessa cidade maravilhosa, repleta de belezas naturais, que é Porto Rico. Bom, e daqui eu vou apresentar excelentes imóveis daqui de Porto Rico, de Maringá e de toda a nossa região. Então fique por aí que o Bande Imóveis só está começando! Grandes oportunidades para você fechar um ótimo negócio, é claro que é aqui no programa Bande Imóveis. Bom, veja só esse imóvel que eu separei para você. Que tal você desfrutar os melhores momentos da vida com os seus familiares, com os seus amigos em um condomínio fechado? Com infraestrutura completa, uma área de lazer fantástica. Mais pé na água, menos pé no chão. Assim é o Royal Garden Resort Residência. Um dos melhores condomínios às margens do Rio Paraná. Possui espaços exclusivos e infraestrutura completa. Com piscinas adulto infantil, ciclopista, pista de caminhada, campo de minigolfe, pet parque, marina, trapiche, pir, rampa náutica, parque infantil, pista de cross e BMX, pista de skate, quadras de beach tênis, de tênis e pola esportiva. Quiosques com churrasqueiras, espaço zen e muito mais. A localização é privilegiada na rodovia que liga Porto São José a Porto Rico. Venha desfrutar desse paraíso com a sua família. Aproveite as condições especiais de pagamento. Agende uma visita e venha conhecer. Em setembro, aqui no Teatro Marissa, vai acontecer um grande evento do setor imobiliário, que vai mexer com o mercado daqui de Maringá e de toda a nossa região. Fala corretores de imóveis de Maringá e região. Eu sou Estela França, idealizadora do projeto Aguias Brokers e estou aqui com a cúpula estratégica de Maringá para dar uma notícia para vocês. Vem ali! O Expo do Imóveis Maringá! Você não pode perder! Será um dia de muito conhecimento. Muito network e novas experiências. E também novos negócios. Um grande evento imobiliário aqui em Maringá. Bora subir a régua do mercado imobiliário. No dia 3 de setembro. Aqui no Teatro Marista. E esperamos vocês! Go! Go! Expo Go Imóveis! Uhul! 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 A venda, lindo apartamento, semi-mobiliado, localizado no edifício Itapuã. Está em área nobre de Maringá, na rua Joaquim Nabuco, zona 4. Possui três quartos, sendo uma suíte com closet. Sala de jantar integrada com a sala de TV. Com sacada, escritório, cozinha planejada e duas vagas de garagem. Área privativa com mais de 229 metros quadrados. O valor é especial. Agende uma visita com a equipe da Imobiliária Sandri e venha conhecer. 3224-5632 ou 9-91010944. Você que está aí parado, assistindo o programa Bandimóveis e ainda não realizou o sonho da casa própria, Eu vou te ajudar a realizar esse sonho. Eu estou aqui no Jardim Gambim, um loteamento pertinho do centro de Maringá. Dois minutinhos, você já está ali no centro. E olha só, aqui você financia o seu terreno e você também pode financiar a construção da sua casa. É isso aí. Aqui você pode construir a casa do jeito que você quiser. Exato. Existe a possibilidade do financiamento do terreno somente e também da construção. Se por acaso você já comprou o terreno aqui e quitou, você pode financiar a construção. Ou se você quer fazer o financiamento do terreno e também financiar junto à construção, também é possível de fazer. E é o mesmo processo para mim. Eu vou te orientar desde o início da primeira conversa até o final desse processo. É muito fácil mesmo, né? A pessoa não pode perder essa oportunidade. Não pode perder porque assim você realiza o sonho de comprar o imóvel e ainda construí-lo do jeito que você quer. Não precisa comprar ele do jeito que um outro construiu sem pensar no teu jeito de ser, como você gostaria que fosse esse imóvel. É por isso que a gente está aqui, para facilitar a sua vida. O nosso trabalho é fazer o financiamento para você. A gente só te pede os documentos e você traz para mim e eu faço para você. É claro que desse jeito é muito fácil. O Jardim Gambini tem tudo para você e sua família. Com infraestrutura completa e monitoramento 24 horas por câmeras. Lotes comerciais e residenciais a partir de 300 metros quadrados. Estão prontos e liberados para construir. Inclusive, tem terrenos liberados para verticalização. A localização do Jardim Gambini é privilegiada. Na Avenida Joaquim Duarte Moleirinho, entre a Avenida Nildo Ribeiro da Rocha e Contorno Sul. Ao lado do Jardim Itália, próximo ao NIC, o mais novo centro médico de Maringá. Pertinho de escolas, supermercados e demais comércios. A dica agora aqui no programa Bando de Imóveis é para você que tem um imóvel para vender. Anuncie aqui no nosso programa. Eu tenho certeza que você fará um ótimo negócio anunciando aqui 999890055 ou 99146001. Você vai fechar um grande negócio, eu tenho certeza disso. Bom, e agora nós vamos para a próxima oportunidade. Para a locação, temos esse ótimo apartamento, localizado no oitavo andar do edifício Grã-Bilagem. Na Avenida Advogado Horácio Ricanello, Zona 7. Área total de 90 metros quadrados. Possui três quartos, sendo uma suíte. Salas, de estar e jantar. Sacada com churrasqueira. Cozinha planejada e vaga de garagem. Venha conhecer. Converse agora mesmo com a equipe da Imobiliária Sandri. 3224-5632 ou 9901-0906. Mais uma casa à venda aqui no Condomínio Porto Rico Resort Residência em Porto Rico, né Zé? Muito bem. Mais uma casa magnífica à venda para você. São quantas suítes? Cinco suítes, um terreno de 540 metros. Uma casa impecável. Sem falar também nesse espaço aqui, que é a Cozinha Gourmet. Aqui no Porto Rico Resort Residência, esses imóveis, eles têm que ter esse gourmet grandioso, para que a pessoa se sinta à vontade. E esta oferece tudo isso. Olha só, aqui na Cozinha Gourmet tem um detalhe que chama a atenção. Sim, nós temos alguns diferenciais. Temos ali uma janelinha, digamos assim. Todas as entregas, o entregador vem pela lateral da casa, entrega por ali, não incomoda, deixa você naquela tua privacidade. Um imóvel muito bom, tem que vir conferir. Faça o telefone de contato, o endereço. 44-991-4650-58. E a imobiliária fica aqui no Porto Rico Resort Residência, lá no Boulevard. Para a locação, a imobiliária Sandri tem essa casa, localizada no conjunto Leia Leal, próximo ao Jardim Alvorada. O imóvel conta com dois quartos, salas, dia estar e jantar, cozinha, ampla área de serviço e churrasqueira. Agende uma visita e venha conhecer. 3224-5632 ou 9901-0906. Linda casa à venda, com ótimo acabamento. Com pisos em porcelanato, teto em gesso, iluminação e com pé direito alto. São três quartos, sendo uma suíte, todos com pisos laminados. Salas, dia estar e jantar integradas. Espaço gourmet com churrasqueira. Localização privilegiada, no Jardim Itália, próximo ao NIC Medical Center. O valor é especial. Agende uma visita com a equipe da Imobiliária em Gaville. 3026-7675. Música Olá, pessoal. Hoje o cenário está lindo demais. Eu estou aqui no Alphaville Maringá. Esse lugar maravilhoso. E a grande novidade é que a Pia do Granado foi a imobiliária escolhida para vender com exclusividade o último lote de terrenos aqui do Alphaville. E hoje eu vou contar tudo para vocês sobre como é que está esse empreendimento. Muita gente faz tempo que não vem até aqui. Eu acho que vale a pena a gente contar todas as surpresas agradáveis que nós temos para contar para você. Tem valor promocional, tem novidades aqui de acesso, tem novidades de restaurantes que estão abrindo em volta. Vocês vão se impressionar. Vão conhecer um pouco comigo, vou aqui no carrinho. Vão conhecer tudo sobre o Alphaville Maringá hoje. Vamos lá? Música São mais de um milhão de metros quadrados de empreendimento, mas apenas 300 e... 300 mil vendáveis. 300 mil vendáveis. Que é urbanizada. Então tem muita área de vazio. Isso aqui é um paraíso, né? Além do clube house aqui no Alphaville, com quadros de tênis, salões, piscina, academia, tudo, a gente tem uma verdadeira área de lazer espalhada na economia. Você ter dois lagos como esse à tua disposição não é para qualquer um. Esse lago é um lago mais de contemplação e o outro lago do outro lado, esse sim para perto. Música Estavam contando aqui quem pacou os tambaques aqui de 20, 25 quilos. É maravilhoso. Eu que gosto de pescar, você sabe disso, né? Para mim, encaixou certinho esse empreendimento. Música E agora a gente vai mostrar um pouco, pessoal. Acho que é interessante vocês verem como é que está o condomínio. Tem casas? Tem projetos? A gente tem mais de 150 entre obras e projetos. As casas que vão ficar prontas. Então a gente está no momento certo para valorização. Compra ainda por um preço muito acessível e vai desfrutar de toda a valorização de quando todas essas casas estiverem prontas e a duplicação que está aí um ano está pronta e você já pode desfrutar com o acesso rápido. Música A pessoa consegue comprar um lote aqui por um preço muito inferior a qualquer condomínio de Maringá. Tem condição de pagamento. Perfeito. Esse sistema que a van pega a criança na sua casa, vai até o colégio, o Marista, a Notre Dame, a Santillina, volta até a sua casa. Precisa ir no balé levar a mina. Vai e volta. Para a aula de inglês. A aula de inglês. Comodidade perfeita para a família. Agora, pessoal, a gente vai se despedindo. Vamos finalizando o nosso tour completo. O Alphaville Maringá. Grande abraço. Para você que busca tranquilidade e ao mesmo tempo muita aventura e lazer. Só que em Porto São José tem tudo isso e muito mais. Além disso, para você que quer investir ou morar aqui, conheça agora o Mirante São José. Um grande empreendimento da loteadora CSJ. Um loteamento bem localizado, em frente ao Porto de Areia, na entrada de São José. Terrenos comerciais e residenciais a partir de 200 metros quadrados e infraestrutura completa. Venha viver momentos incríveis com a sua família. Visite o plantão de vendas no local ou ligue 3024-0283 ou 99910-1283. Muito bom o nosso programa de hoje, né? Grandes negócios, eu mostrei para vocês. Eu tenho certeza que agora vocês irão fechar um ótimo negócio. Bom, mas amanhã eu volto com mais oportunidades para você e para a sua família. Obrigada pela sua companhia e até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Amém.